Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Cadastro Positivo. Nós fizemos uma live exclusiva, esta, que eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo, falando tudo, mas tudo mesmo, sobre o novo Cadastro Positivo. O que vem aí pela frente, né? E o pessoal pediu para eu fazer um vídeo agora explicando com maiores detalhes no vídeo, tá certo? E nesse vídeo, então, eu vou mostrar para vocês tudo sobre o novo Cadastro Positivo e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, então, dia 9 de julho começou, então, o Cadastro Positivo para todo mundo. Todos os brasileiros terão acesso ao Cadastro Positivo automaticamente, ou seja, a efetivação do Cadastro Positivo será, então, automático para todos os CPFs. Portanto, a gente vai ter as informações capturadas pelos birôs, pelos bureaus de crédito e, assim, passarão as nossas informações para as instituições que queiram saber informações sobre o nosso CPF, tá certo? Quais são os pontos, Leandro, positivos, então, do novo Cadastro Positivo? Bem, o novo Cadastro Positivo, ele veio com a ideologia de pegar as informações como pagamentos de contas em dia, uso do cheque especial, empréstimos, crédito, uso do cartão de crédito e outros produtos que podem causar o risco de crédito, vai também ser analisado por esse birô, tá? As instituições, Serasa, SPC Brasil, CODE, SCPC Boa Vista, estes terão as informações dos nossos dados, tá? Que, por outro lado, irão passar para as instituições financeiras, bancos, fintechs, empresas de crédito, empresas de automóveis e outros mais, tá? Leandro, nesse novo Cadastro Positivo, nota fiscal paulista, do Carioca, a Paranaense, entra na base do Score? Não, não entra. Só entra, como eu falei para vocês, produtos que podem causar o risco de crédito. É para simplificar, toda vez que você pedir um crédito, usar limites que não é seu, isso pode causar o risco de crédito, tá certo? E os pontos positivos é que, conforme foi criado o novo Score, o novo Cadastro Positivo, eles irão pegar as informações que eu acabei de falar para vocês, vão levar para esse sistema, tá? E vai pontuar o cliente como bom ou mal pagador. O bom pagador terá as vantagens, segundo o novo Cadastro Positivo, de ter taxas de juros menores, terem produtos melhores. Exemplo, hoje, uma pessoa que é bom pagador pega uma taxa de juros, geralmente aí, de 7, 8, 9%. O mau pagador também carrega a mesma ideologia. Nesse novo conceito, o bom pagador, segundo as estatísticas de Credscore, ele vai trazer as informações para o sistema e falar que esse cliente, ele tem histórico positivo e que poderíamos emprestar para ele com juros menor. Ou seja, de 0 a 1.000, um ótimo pagador, considerado ótimo pagador, teria uma chance de não pagar o que ele pegar emprestado de 5%. Enquanto o mau pagador, de 0 a 100, chega aí até 99% da chance de não pagar, tá? Então, é isso que o sistema vai trazer de positivo para as pessoas que serão considerados bons pagadores. Exemplo 2, você imagina pegar um empréstimo com juros de 1,94, como já falamos aqui na live, de inscritos que conseguiu aí com fintechs, com financeiras, juros de 1,94, considerado como ótimo pagador. E também vimos pessoas com score ruim sendo classificado aí com juros de 14%. Absurdo, né? E vimos também pessoas que não têm score, exemplo, uma pessoa de 18 anos que nunca teve a sua vida financeira apresentada para o mercado, ele aí adquire um crédito pessoal com juros, exemplo, de 12%, 14%, porque ele não tem histórico, né? E quando ele começar a criar o seu histórico, isso pode cair. Então, essas são as vantagens do bom pagador ter aí histórico positivo e terem produtos com taxas menores e produtos melhores. produtos melhores na aprovação de crédito. E os maus pagadores poderão também ter crédito, sim, não está sendo falado que o mau pagador não terá crédito, tá? Mas um dos pontos do novo cadastro positivo é que, segundo os especialistas, o novo cadastro positivo vai capturar novas informações de pessoas parentesco, de primeiro grau, tá? Então, imagina assim, eu moro com meu pai ou com minha mãe e vamos supor que minha mãe e meu pai estejam negativados no SPC. São parentes de primeiro grau, tá? Este sistema novo poderá apresentar as informações dos meus parentes de primeiro grau, no caso, meu pai e minha mãe, que moram comigo e eu posso, talvez, ser negado de um crédito baseado nas informações que eles vão ter lá, que os meus pais não pagam, estão atrasados e que, talvez, na ideologia do novo cadastro positivo, eu estaria buscando crédito para poder quitar as dívidas dos meus pais e coisa assim. Então, esta é mais uma nova informação que o cadastro positivo vai trazer a partir de agora. Então, quem tem na família, por exemplo, pessoas que pagam atrasado, de primeiro grau, no histórico, isso já vai ser contemplado num novo cadastro positivo, tá? Eu me lembro, pessoal, que um tempo atrás, algumas instituições financeiras já estavam fazendo isso, né? Eu estive com três colegas de São Paulo que foram buscar crédito no banco e um dos gerentes do banco falou assim, quem é fulano de tal? Quem é ciclano de tal? Eles tinham, na base deles, as informações de histórico de parente já no banco. Então, aquilo ali, para mim, ficou meio surpresa. Eu não sabia que entraria dessa forma. E agora, nesse novo cadastro positivo, as pessoas que não cancelarem o cadastro, essas pessoas terão, então, as informações apresentadas pelo novo cadastro positivo. Caso eu queira cancelar o cadastro positivo, eu posso também em uma dessas instituições, tá? Basta eu ir até a agência dessas instituições e pedir o cancelamento em qualquer uma do cadastro positivo e será cancelado automaticamente para todas. Lembrando que se você cancelar o cadastro positivo, você volta no modelo estatístico antigo. Leandro, pode causar, então, pode causar algum problema? Você pode terá problemas de não ser aprovado nos créditos, tá? Você pode ser cancelado, você pode não ser aprovado em cartões, limites e por aí vai. Eu vou mostrar para vocês que saiu no Fantástico da Globo e na Rede Record, no Jornal da Record, também foi apresentada a matéria referente a este assunto que eu estou falando, tá? Então, se vocês assistirem esse pedacinho do vídeo, vocês poderão ver aí que a matéria da Record também fala sobre esse novo modelo do cadastro positivo. O vídeo tem 2 minutos e 22 segundos e eu não vou colocar aqui para não gerar direitos autorais, tá? Mas vocês estão vendo na tela aí que o assunto é cadastro positivo ainda gera desconfiança sobre os benefícios para o consumidor. Então, vocês podem clicar nesse link, vai abrir o vídeo e vocês poderem assistir tranquilamente essa matéria que é importantíssima, eu acho importante vocês saberem também sobre o que eu acabei de falar aqui, também por jornalistas, tá? O financiamento com juros mais baixo é uma das propostas da lei do cadastro positivo, que passou a valer desde a última terça-feira, dia 9. Consumidores com o histórico de pagar as contas em dia podem somar uma pontuação junto às empresas de análise de crédito e com isso ter vantagens na hora de pegar dinheiro emprestado, tá? O problema é que consumidores ainda estão confusos, pois há muitos detalhes a serem definidos e esclarecidos sobre a lei. Então, eu vou deixar para vocês esse link. Embaixo do nosso vídeo vocês clicam, assistam, que vocês vão ver o que eu estou falando nessa matéria, eu acho importantíssima, vai de encontro com o que eu falei na live, tá? E agora também nesse vídeo aqui. Leandro, então, se nós tivermos aí uma milhares de maus pagadores, significa que eles não irão liberar crédito? De jeito nenhum. Hoje, você vê no modelo antigo do score, que muitas pessoas negativadas, pessoas com score baixo, eram aprovadas em alguns produtos, tá? Mesmo com score baixo. Porque quem define, quem decide se vai aprovar ou não, não é o Serasa, não é o Boa Vista, não é o SBC Brasil, muito menos o Apojo. Quem decide quem vai aprovar, é a instituição financeira que você está buscando o crédito. É que a partir de agora, eles terão maiores informações sobre o nosso CPF. Por eles terem maiores informações sobre o nosso CPF, então, eles acabam tendo uma vantagem de aprovar com maior qualidade, né? É isso que está causando o histórico do cadastro positivo. Agora, se eles quiserem liberar mesmo o sistema apontando que você é um mal pagador, eles podem liberar normalmente, e eu acho que vai acontecer. Porém, os órgãos de defesa do consumidor, acreditam que com o novo cadastro positivo, milhares de pessoas terão crédito negado, né? Vocês entram no cadastro positivo de Boa Vista, tem problemas, entram no Serasa, tem problemas, os bancos não estão informando claramente ainda as informações para as instituições. Eu recebi mensagem no canal de pessoas que pagaram as contas e não entrou no canal positivo ainda. Então, está tendo essa lentidão de informações, está tendo problemas, sim. O meu mesmo, no Boa Vista, não aparece nada no Serasa, aparece. Então, eu estou com esses problemas também aí. Mas eu sei que é começo, então, vai acontecer de ter esses problemas com certeza, tá certo? Então, eu espero ter conseguido esclarecer para vocês sobre o novo cadastro positivo e as medidas que virão pela frente, tá certo? Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Firmino Machado, um grande abraço. Ele que é da cidade Laranjal do Jari, no Amapá. Um abraço para todos vocês, tá certo? É Aldermaia, show de bola, um abraço, meu amigo. Fátima Martins Cândido, um grande abraço, minha querida. Marcos Guerreiro, um grande abraço. Carlos Eiras, um grande abraço. Ricardo Reis, um abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.